Nós éramos uma gráfica tradicional de uma cidade de 9 mil habitantes e nós precisávamos nos reinventar. Quando a gente começou com startup, a gente nem sabia o que era startup. O cara do Sebrae que nos falou, olha, isso que vocês têm é uma startup, é uma estar o quê? O que é um pitch? Nesse meio do processo fomos selecionados e conhecemos o mundo de startups, fomos selecionados no programa do startup RS, do Sebrae, o qual, nesse processo, desenvolvemos a nossa solução, então acabamos nos tornando ali a Criativano, deixamos de ser uma gráfica e sim focamos 100% no nosso negócio de decoração e acabamos nos tornando a Criativano de decoração personalizada. Nesse processo da Criativano de decoração personalizada, nós recebemos investimento, entramos, fomos selecionados no processo da Venture, entramos no Federal Tech Park, recebemos investimentos, separamos as operações, deixamos de ser gráfica e viramos 100% Criativano. Evoluímos a nossa plataforma, hoje a Criativano é uma plataforma híbrida, ela atende arquitetos, lojistas e designers. No início, quando a gente começou, nós éramos apenas um e-commerce e nós literalmente, se ficássemos no e-commerce, estaríamos fadados ao fracasso. Oportunidades existem, do mesmo jeito que tu pode receber uma proposta de emprego hoje para ir trabalhar, sei lá, na Austrália, tu vai ter que largar a tua família aqui, tu vai ter que largar a tua casa aqui, o teu conforto aqui, para arriscar lá. E o que nos fez nos tornarmos uma startup foi aceitar a mudança e sempre procurar se reinventar. E o momento que tu vê alguma coisa que tu precisa se reinventar ou que tu precisa inovar, certamente alguma coisa tu vai ter que deixar para trás, porque a inovação não anda junto com o passado. E todo o suporte que a Fevale deu para nós e dá até hoje, isso também nos dá segurança, porque a gente sabe, se a gente tem um problema, a gente tem uma dúvida ou muitas vezes a gente se questiona, até questões de sócio, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí começa a gerar uma discussão inteira, não, peraí, então vamos pedir uma opinião de terceiro que não tem nada a ver. A gente chama o pessoal da Fevale, chama os nossos mentores, olha, a gente está com essa dúvida aqui, pode ajudar a gente? Sempre foi na hora, sempre nos ajudaram, isso para nós é muito importante, porque a gente sabe que a gente tem um suporte por trás. E a gente também sabe que a gente também tem que continuar a obter sucesso, a fazer tudo o que a gente tem que fazer para ter sucesso, para poder retribuir a essas pessoas que estão nos ajudando.